A gente fala que o Paulistão não importa muito, que serve mais para testar o time nesse início de temporada, mas é claro que quando chega um derby a história muda, né? Bora para a análise de como o Palmeiras pode vencer o Corinthians nesse próximo clássico. Salve, salve você que acompanha a Análise Verdão aqui no YouTube. Meu nome é Leonardo Suzuki e vocês sabem que eu sou um grande defensor do Paulistão ser um campeonato para teste, para rodar o elenco, para dar minutagem para jovens, para testar formações, testar jogadores em funções diferentes, mas para toda regra tem a sua exceção e nesse caso do Paulistão a exceção é o clássico, né? Os clássicos no caso. Clássico mesmo sendo no Campeonato Paulista, que é menos importante que os outros campeonatos que a gente vai ter ao longo dessa temporada, é para ir com o time titularíssimo, é para ir com o time completo, é para jogar para vencer. Foi assim que o Palmeiras fez contra o Santos, agora é Corinthians, é a mesma coisa, é derby, é para colocar o time completo e jogar para vencer. Então vamos entender como o Palmeiras pode fazer isso. Quem acompanha o canal há algum tempo sabe que geralmente antes de jogos mais importantes, como é um derby, eu gosto de fazer um vídeo analisando o adversário, né? Taticamente, os padrões de jogo do adversário. Só que nesse caso, não tem muito o que a gente pode analisar em termos de padrão de jogo do Corinthians, porque foram só dois jogos deles sob o comando do Antônio Oliveira, o novo treinador. Então eu poderia vir aqui e analisar essas duas partidas como se fossem regras de como o Corinthians vai jogar a partir de agora ou como o Corinthians vai enfrentar o Palmeiras, só que não são. É uma mostragem muito pequena em termos de padrões táticos, de padrões de jogo. O que dá para a gente analisar e já adiantar é como o Corinthians deve vir em termos de nomes, como o Corinthians deve ser escalado contra o Palmeiras. E aí já dá para a gente ter um pouco de noção das características desses jogadores e como o Corinthians pode utilizá-los com, claro, o Cássio no gol, a linha de defesa com o Fagner na direita, Félix Torres e Gustavo Henrique e o Caetano na esquerda, que é um zagueiro de origem, né? Então pode rolar uma função híbrida aí de um terceiro zagueiro pela esquerda, barra lateral esquerda um pouco mais defensivo, enfim, vamos ver como ele vai atuar nessa função. O Raniel ali, o primeiro volante, a única dúvida é entre Maicon ou Fausto Vera. O Maicon é titular, mas lesionou no último jogo, vamos ver se ele vai jogar ou não. E o Garro é esse camisa 10, o armador do Corinthians aí, o criador de jogadas, com o Romero na direita, o Wesley na esquerda e o Yuri Alberto sendo centroavante. Mas é aquilo, é só o terceiro jogo do Antônio Oliveira como treinador do Corinthians, então ele pode tentar surpreender, pode tentar mudar alguma coisa, por isso eu acho que é uma situação em que o Palmeiras precisa impor o seu jogo, precisa fazer o seu jogo, isso vai ser fundamental. E como o Palmeiras pode fazer isso? Executando bem aquilo que se propõe a fazer taticamente em termos de princípios do treinador Abel Ferreira, que já estão muito claros. Então na parte defensiva, por exemplo, seguindo aquela ideia dos encaixes individuais que o Palmeiras tem, ou seja, de geralmente ter um jogador marcando o adversário individualmente, ter essas perseguições individuais, é muito importante você não se desconcentrar, os jogadores dentro de campo não se desconcentrarem para não deixar esse par de marcação livre, pressionar sempre bem a bola para o jogador do Corinthians não ter aquela liberdade para pensar o que vai fazer, e aí principalmente o Garro, que como eu disse, é esse camisa 10 do time, o cara que constrói mais nesse time, então vai ser muito importante essa marcação individual nele. E na parte ofensiva, aproveitar esse fato de que o Corinthians está nessa transição de um treinador para o outro, um início de trabalho ainda, então o Palmeiras pode impor o seu jogo, ter a sua dinâmica, rodar a bola rápido, inverter o jogo quando necessário, conseguir manipular essa marcação do Corinthians, trocando rápido a bola de corredor para movimentar essa defesa e abrir espaços, e nesse sentido eu acho que vai ser muito importante e muito legal de ver a dupla Flaco Lopes e Hendrick, que eu imagino que deve ser a dupla titular para o jogo contra o Corinthians, estou ansioso para ver essa dupla, porque eles estão em grande fase, o Flaco é o artilheiro do time, o Hendrick é o melhor atacante do Palmeiras, está voltando agora, inclusive o Abel até substitui ele na última partida, imagino eu, pensando no derby, para ele chegar 100% fisicamente, então eles são dois jogadores que já atuaram juntos, já formaram dupla de ataque no ano passado, só que não em grande fase, não em grande momento, os dois em grande momento, como estão hoje, então estou muito curioso para ver como o Abel vai montar essa dupla, como que vão ser essas movimentações, como que eles vão se entender dentro de campo, com certeza vão ser muito importantes para o Palmeiras construir um resultado contra o Corinthians. E agora, o mais importante de tudo dentro dessa parte ofensiva é não perder gols, gente, esse é um ponto que o Palmeiras tem pecado nessa temporada e que precisa evoluir, essa eficiência nas finalizações. No outro clássico, inclusive, que a gente teve contra o Santos, foi um clássico que o Palmeiras criou chances para aumentar o placar, não conseguiu, toma um gol ali e periga tomar um empate, claro que o Santos não criou muito, mas o Palmeiras podia ter criado uma vantagem maior, não ter saído só com uma vantagem de um gol ao final da partida. Teve o jogo contra o Santo André, que o Palmeiras faz 1x0, cria oportunidades para aumentar o placar, para ficar mais tranquilo, não o faz e toma um empate no final do jogo. No próprio jogo contra o São Bernardo, que o Palmeiras vence, são 21 finalizações a gol, 5 grandes chances criadas para fazer o gol da vitória aos 42 do segundo tempo, um jogo meio suado. Então, contra o Corinthians, em Derbe, não pode dar esse mole, é claro que não é toda finalização que vai sair um gol, não vai ser isso, mas não pode perder tantas chances, não pode desperdiçar tantas oportunidades, tem que matar o jogo. Em relação aos jogadores que podem fazer isso, a escalação ideal para o Palmeiras tem um detalhe muito interessante no time que vai enfrentar o Corinthians. Isso porque tem muitos jogadores que estão praticamente garantidos no time titular, com certeza garantidos. Então, o Everton é claro que vai ser o goleiro, o Marcos Rocha, até porque o Mike está lesionado, Gomes, Murilo e Piqueires, Zé Rafael titular, o Rios tem sido titular, o Veiga com certeza, e a dupla Hendrick e Flaco Lopes também. Então, esses jogadores estão basicamente garantidos no time do Palmeiras. Só que o que é curioso, o que é interessante, é que o jogador que completa esse quebra-cabeça, o último jogador para entrar nesse time, pode ser um jogador de diferentes posições, de diferentes funções, mudando a formação tática do time. Então, se o Abel quiser jogar num 3-5-2, o Luan pode completar esse time e ser esse terceiro zagueiro. Ou o Aníbal pode entrar como mais um volante, formando aí esse time que muita gente tem pedido, com o Aníbal, Rios e Zé Rafael juntos, uma formação diferente. Ou ainda uma terceira opção, que eu até acho menos provável, mas pode acontecer, é entrar outro jogador de ataque, como o Lázaro, por exemplo, pode ser o Luiz Guilherme, enfim, mas formando um trio de ataque. Então, olha quantas possibilidades. Se eu fosse apostar no que vai acontecer, eu apostaria que joga o Luan e o Abel vai manter a ideia do 3-5-2, que é a formação que ele mais usou ao longo dessa temporada. Mas, de qualquer maneira, eu estou curioso para ver quem que o Abel vai colocar dentro de campo, certo? E eu quero saber também qual que é a sua opção ideal entre essas que eu citei. mas antes de você responder isso aqui nos comentários, eu recomendo você assistir um vídeo que eu fiz aí nos últimos dias, falando exclusivamente sobre essas formações táticas que o Abel pode usar ao longo dessa temporada. Então, lá naquele vídeo, eu explico justamente os pontos positivos e negativos dessas formações que eu mostrei aqui para vocês, do 3-5-2, desse 4-2-3-1 e também desse 4-4-2 aí, usando os três volantes. Então, se você ainda não viu esse vídeo, não viu essa análise, entra no canal para ver, certo? Você entende os pontos positivos e negativos de cada um e aí depois você comenta aqui embaixo qual você acha que encaixa mais para enfrentar o Corinthians. E falando em vídeo, claro que teremos também pós-jogo, né, desse Palmeiras e Corinthians. Só não sei ainda como que eu vou fazer exatamente porque eu verei in loco essa partida, tá? Então, talvez eu grave lá e já poste para vocês logo após o jogo, talvez com um pouquinho de atraso por causa da internet, ou talvez não dê para gravar lá e eu grave depois quando chegar em casa à noite, enfim, não sei ainda como é que vai ser a situação, mas é claro que vai ter análise pós-jogo, que vai ter análise dessa partida, se tudo der certo de uma vitória, né, então me aguardem. A dica que eu dou é que você fique ligado na aba de comunidade aqui do nosso canal, né, tem uma aba de comunidade onde eu posso fazer posts ali para conversar com vocês e eu sempre aviso por lá, né, se tem alguma mudança de horário no vídeo, enfim, então fica ligado nisso e para ficar ligado nisso, é claro que você precisa se inscrever aqui no canal, até porque aí você já fica ligado em todas as próximas análises que saírem por aqui. Certo, meus amigos? Se você chegou até o final do vídeo também, não esquece de deixar aquele likezinho para também já dar sorte, né, para o Palmeiras no derby contra o Corinthians e estou esperando a sua participação aqui nos comentários. Fechou, meus amigos? Muito obrigado pela companhia em mais um vídeo, vejo vocês no próximo. Tchau, tchau!